Fala normal, Jamie, pra todas essas amigas Teve um efeito extraordinário Queria me deixar fraca Aconteceu, foi ao contrário Todas elas já sabiam Que eu sou cachorro nato Hoje me liga e pede pica Já que eu não tô mais casado Fala Assunto confirmado Que na sua vida Eu sou problema pra caralho Muitas piranha batendo A bunda no saco Não brigar com seus amigos Que nós teve foi passado Fala Assunto confirmado Que na sua vida eu sou problema pra caralho Muitas piranha batendo A bunda no saco Não brigar com seus amigos Que nós teve foi passado Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Cê tá sendo mal comida Tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria E esse ranço que cê tá É saudade da minha raia No meu stories do Instagram É só bunda e peito Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro No meu stories do Instagram É só bunda e peito Tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Tô zero o segredo Depois que eu fiquei solteiro Assunto confirmado Que na sua vida não sou problema pra caralho Muitas piranha batendo Abundar no saco Não brigar com seus amigos Que nós tive foi passado Oi, visão, porra DJ Faísca, caralho Vejo onda aí na stand Livre, leve e solto Esse é o GLC Patrocinador das Beats Patrocinador das Beats